O coração quando sente nascer O doce e loucura se abrôs por mim E agora tudo que eu quero é você Pensamento que me adorbeu Dentro de mim você vive a baixa Quanto à aventura você vive Um paraíso encontrei Você encanta pra voar agora? Tchau Nos pensamentos no exterior, dentro de mim você viva a bailar Nas aventuras de viver, um paraíso e grandão único assim Nos pensamentos no exterior, dentro de mim você viva a bailar